Música E ae galera de Youtube, sou Jato Luiz aqui do canal Abelha nos Destinos E hoje galera vamos entrar mais em um assunto aqui sobre mais uma abelha espetacular da natureza aqui no Brasil Então não perca esse vídeo, acesse até o final e vamos lá Bom galera, a abelha que vamos estar falando hoje é a abelha amada saia, a melipona quadrifaciata E galera, na linguagem dos edinos essa abelha se chama Vigia Bonito Então descobri nesse vídeo porque ela é chamada assim Bom galera, essa abelha galera se chama Vigia Bonito por quê? Porque suas famosas listras amarelas no tórax As listras amarelas dessa abelha galera se destacam em todos os grupos das abelhas meliponas Em todos os grupos das abelhas sem ferrão Por quê? Porque essa abelha galera é muito, muito linda galera Só suas listras galera se destaca Você vai saber o que é uma manda saia, divide suas listras amarelas e pelo seu corpo robusto O corpo da abelha manda saia é mais grosso do que o corpo da abelha ápice melífera A abelha que nos tira muito mel aqui, que é a abelha com ferrão E essa abelha manda saia galera, ela poliniza várias plantas Ela é essencial para vários tipos de polinização de plantas Praticamente toda planta que tiver flor, essa abelha vai pegar na flor, viu galera? Bom galera, e essa abelha galera é social aqui do Brasil galera, da tribo dos meliponines E essa espécie galera, contém de 10 a 11 milímetros de comprimento, viu? E essa abelha galera, como eu disse para vocês, ela tem um corpo muito mais volumoso do que a abelha ápice E essa abelha galera é conhecida na natureza pelas suas listras amarelas e seu tórax preto E essas abelhas também é bem encontrada galera, em ocos de planta, em árvores Igual a abelha jandaíra aqui para vocês Ela se atoa em todos os ocos de paus e plantas que tem por aí Por exemplo, tem uma árvore aqui, tipo a emburana Ela vai se acentuar onde tem mais oco Por exemplo, se tem muito oco no tronco, a abelha manda saia vai habituar lá Já se não tiver nem muito oco no tronco e nem muito oco na grada em cima A abelha manda saia vai habitar em um desses locais Por isso que essa abelha é bastante gigante Por isso que me deu ideia de trazer esse vídeo hoje para vocês Bom galera, existem vários outros cantos aí no Brasil que conhecem essa abelha por outros nomes galera Aqui essa abelha é mais famosa pelo nome manda saia Mas existem locais em que essa abelha se chama manda saia A manda saia Mana saia A manda saia grande Então galera, já que vocês chegam em uma cidade e um povo vê a abelha amarela Aí você pergunta Olha a manda saia Aí uma pessoa vai dizer Não, aquela dali é a manda saia Por quê? Porque existem vários outros cantos Essa abelha existe e com outro nome diferente E galera, essa abelha é muito integrante galera Para a sua famosa entrada Como assim? Já que a entrada dela é muito integrante Galera, a entrada dessa abelha galera É de barro galera Para quem não sabe A abelha manda saia Como em muitas outras melícolas de grande porte Como a Uru Sul e Nordestina A abelha manda saia galera Ela vai fazer sua entrada de barro Vou passar foto para vocês aí da entrada dela Maravilhosa galera Maravilhosa a entrada da abelha manda saia Para mim, essa abelha galera É a mais bonita do grupo de todas as abelhas Essa abelha se destaca mais pelo seu tamanho Pela sua cor no tórax Pela sua polinização nas plantas E também pela sua defesa Que mais no decorrer do vídeo aí Vamos estar falando sobre a defesa dela Viu? Então, bora para a próxima parte Bom galera, para quem não sabe Galera, existe três tipos dessas abelhas de banda saia na natureza Três gêneros diferentes É muito fácil de identificar galera Por quê? Porque essas abelhas tem gêneros diferentes Eu vou estar explicando para vocês A MQQ Que vai estar passando atrás Três tipos de abelhas aí Para vocês a imagem A MQQ A Melipona 4-Faceata 4-Faceata Ela tem as quatro listras amarelas bem grossas no tórax E tem as listras pretas bem grossas embaixo E não tem as divisórias no meio Não cobre no meio Já a Melipona MQA A Melipona 4-Faceata e Tideóides Essa abelha galera Vai ter o espaço preto na linha Então vai ter só as quatro listras amarelas De um lado e do outro E no meio vai ser só a lista preta Não vai ter as listras amarelas Já a M Já a outra abelha A Manda Saia Que é a abelha mestiça Que é tanto da mistura da MQA Junto com a MQQ Por quê? Porque ela vai ter tanta lista grossa As quatro listras grossas amarelas E vai ter espaço no meio Como vai ter as quatro listras finas da MQA E a lista no meio também Então é fácil de identificar Esses três gêneros de abelha Na natureza Bom galera E essa abelha galera Também tem uma defesa Vamos falar da defesa agora Não sai do vídeo não Vamos falar da defesa agora dela Bom galera Essa abelha tem uma defesa impressionante Praticamente do jeito da Jandaíra Porque galera A Jandaíra galera Ela vai pra você E fica batendo a sua pele E raramente ela vai te morder Já a abelha Manda Saia Também é do mesmo jeito Só que Raramente ela vai fazer isso Porque a abelha Manda Saia É considerada A abelha mais mansa Entre as melimpas Por quê? Porque essa abelha galera Devido ter sua pouca população De 300 a 500 operárias Vai ter esse instinto muito dócil De se lidar com o meliponicultor Por isso que muitos meliponicultores Mexem com essa abelha Sem a proteção adequada E pra quem mexe com Jandaíra E essas outras abelhas Tipo Tuguna Comente vocês usar o macacão de ápice Para que essas abelhas Não venham por ter A região dos olhos E entrar pra dentro dos ouvidos Porque essas abelhas São muito agressivas Mas já a Manda Saia Essa abelha é muito dócil Não precisa disso Você cuida dela facilmente Bom galera Pra quem não sabe Também a entrada de barro Como eu falei No início do vídeo Pra vocês A entrada de barro Dessa abelha galera Ela necessita Dessa entrada de barro Por quê? Porque ela vai ter que Depender de defender De lagartixa E outros tipos de insetos Aqui na minha Jandaíra Já que ela não faz A entrada de barro Igual a abelha Manda Saia Eu tenho que colocar Um funil Tipo a boca de um tubo Eu tenho que colocar Pra que a lagartixa Não chegue perto da boca Da abelha E não fique com menos abelhas A Manda Saia Já tem esse próprio estilo de defesa Por quê? Vamos descobrir isso já já Bom galera E essa abelha galera É conhecida também Pela sua entrada de barro Mas por que ela faz isso Pra se defender De lagartixas E outros tipos de predadores Como várias outras abelhas Não tem esse tipo de defesa A Manda Saia Fez essa defesa Pra ela Da entrada de barro Mas como é feita A entrada de barro Elas vão juntando resina Resina de plantas E vão pegando o barro do chão E fazendo sua entrada Como vocês podem ver A entrada Ela tem dessa largura Assim de comprimento Que já fica Da entrada pra boca Já fica um espacinho De 10 a 11 milímetros Então Já fica uma boa defesa Pra essa abelha Fica um caminho A morada das abelhas Fez uma caixinha Galera Que tem um labirinto Isso dificulta A entrada Dos forídeos Dentro da caixa Porque a Manda Saia Galera Essa abelha Galera É muito sensível A forídeos O que é forídeos? Forídeos é um bicho Que bota traça Dentro do caixão E acaba com seu enxame Se você não souber Cuidar Que esses bichos Não entra dentro do caixão Você vai perder seu enxame E a Manda Saia Criou esse tipo de defesa Da entrada de barro Pra que os forídeos Não venham penetrar Mas mesmo assim Os forídeos são as pestes E que entra dentro Do ninho Fazendo assim Que a gente tem que passar fita Em todo o arredor do caixão E a Manda Saia Galera Pra quem não sabe A Manda Saia Tem como os outros As outras menípolas Galera Ela tem A resina dela Serve pra ela matar Os forídeos também O que ela faz Com a resina Nos forídeos? Essa abelha Galera Ela pega A resina E gruda nos forídeos Quer dizer Ela tenta grudar Que os forídeos São bem miudinhos E elas ficam perseguindo Esses forídeos Por dentro da colmeia Dentro do enxame Então Ela vai pegando Quando ela pega O forídeo Ela pega a resina E coloca em cima do forídeo Assim evita Que o forídeo entre Pra quem não sabe Também A resina da Manda Saia Serve tanto passar a feridas Igual a resina Da abelha Miringuaçu Que eu vou colocar aqui em casa Pra quem não sabe A resina dessas abelhas Tem essa substância Que pode curar feridas Bom galera Como eu falei pra vocês Essa abelha pode ser encontrada Em outras várias regiões Do Brasil Vai estar passando Aí embaixo Pra vocês Todas as regiões Em que essa abelha Pode ser encontrada Às vezes galera Pode ser encontrada Em outros estados Só que os estados Em que eu pesquisei Os estados que é habitual É aí embaixo Estão passando pra vocês Todos os estados Bem atualizados Pra vocês E essa abelha Galera é intrigante Pela sua polinização Em todos os vários tipos De plantas Lá nas regiões Entre Rio Grande do Sul Minas Gerais Ela poliniza Tanto o cajueiro Poliniza cipó uva Também tem regiões Da Bahia Que ela poliniza cipó uva Pé de manga também Se tiver por perto Ela vai polinizar Porque essa abelha Poliniza vários outros Tipos de flores E também se tiver Aqui no Nordeste Por exemplo Se aqui no Rio Grande do Norte Tem o pé da arueira No verão Se tiver essa flor Claramente essa abelha Vai pegar Porque ela vai ver Que tem flor na natureza Então Essa abelha se adaptar Muito ligeiro Em várias regiões Do Brasil Bom galera Se você estava assistindo O vídeo até aqui Vou falar uma curiosidade Que eu descobri aqui Comigo mesmo Descobri pesquisando Algumas coisas E acabei descobrindo E criando uma teoria O que é? Eu descobri agora Bom galera E nesse vídeo galera Eu falei muitas vezes Na jandaíra E uma curiosidade Que eu acabei Desenvolvendo aqui Galera A Mada Sai Galera Praticamente Prima legítima Da jandaíra Para quem não sabe também A jandaíra Tem três tipos De abelhas também Da jandaíra Tem a jandaíra Do tórax preto Com a cabeça vermelha Tem a jandaíra Da cabeça preta Com o tórax vermelho E tem a jandaíra Galera Com as listrinhas marrom E com listrinhas pretas No abdômen Como eu disse para vocês Existe a MQK Da manda saia Existe a MQA Também da manda saia E tem a manda saia Mestiça E a abelha também Da jandaíra Existe esses três tipos De coisas Bom galera E uma coisa intrigante Galera Na abelha jandaíra Para a abelha manda saia É que o mesmo tamanho Da abelha É o mesmo tamanho Da abelha de jandaíra Dez milímetros a onze E é o tamanho Das caixotas galera Dos favos de mel Dessas duas abelhas Também são todos Do mesmo tamanho As caixotas do mel Da jandaíra Chega a um A três centímetros De altura Da manda saia Para quem também não sabe Chega a um A três centímetros De altura E galera A população dessa abelha Não se iguala A única diferença Entre a manda saia E a jandaíra É que a jandaíra Tem mais população Do que a manda saia As vezes Acorda de você pegar Em chamada de manda saia Com 500 até 800 Jandaíra aqui galera Eu fui pesquisar galera A jandaíra tem mais De mil e quinhentas operárias A coluna maior Foi descoberta Que há duas mil Operárias de campo Já a manda saia A menor que tem Foi de 300 operárias Em outras regiões Galera Que a jandaíra também Ela só procura Ocos de plantas Igual a manda saia Como eu falei para vocês A jataí E a abelha As outras três abelhas Aqui do Nordeste Algumas delas Faz seus ninhos Em muros Em canos A abelha manda saia Não faz Ela só vai fazer Em ocos de plantas E vidro Ela já tem se Habituado Em ocos de plantas Em galhos de aves Lá no alto Já chega a jandaíra Com mais de dois metros De altura do chão Então galera Essas abelhas Tem muito em comum Uma com a outra Bom galera E se gostou do vídeo Vai deixando o like Se não gostou Também pode deixar o dislike Porque o like E o dislike Movimentam o canal O dislike serve Para eu melhorar Meus vídeos Para melhorar Meu conteúdo Para vocês E galera Se inscreve no canal Aqui do lado Galera Isso vai ajudar Bastante nós Galera E vamos subir Esse canal Novo meta Deste ano Vai ser de dois mil Não Vai ser de 500 inscritos Para a meta De dois mil e vinte e um Viu E galera Mande assuntos Aí nos comentários De qual coisa Eu devo falar Porque eu estou Prezando de muita ajuda Os roteiros Aqui quem faz Sou eu Quem edita os vídeos Sou eu Então está dando Muito trabalho O meu celular Também não é Sascurra toda Um celular de 32 giga Então para me editar Os vídeos Não fazer os roteiros Fica complicado Porque eu não tenho Condições Igual muitos Youtubes Aí tem Eu não tenho Condições De fazer vídeos Ótimos Então Eu faço Os vídeos Praticamente Simples Antes No tempo Que eu não fazia Roteiro O meu vídeo Não tinha Muita visualização Depois que eu comecei A fazer os roteiros Assisti Dicas no Youtube Eu fui ganhando Mais visualização Mais inscritos E isso Vem me ajudando Só que eu não tenho Muitas condições De fazer uns vídeos Ótimos Para vocês Então Faça os vídeos Simples Mas Muito obrigado Eu agradeço A Deus Aqui por ter 189 189 Inscritos No canal Muito obrigado Para quem assistiu O vídeo Até aqui Se inscreve No link Dos meus amigos Também Dos canais Que eles Temos conteúdo Muito bacana Para vocês Então Muito obrigado Fique com Deus E até O próximo vídeo